Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma nova polêmica que envolve o presidente Bolsonaro desta feita com a ex-presidente do Chile, Michele Bachelet Ela hoje é alta comissária da ONU para os Direitos Humanos na América Latina Antes, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino para receber informações sobre os nossos vídeos futuros, ok? Vamos à nossa pauta de hoje A ex-presidente do Chile, Michele Bachelet, fez um comentário que eu considero um tanto inapropriado porque inverídico Ela disse que existe no Brasil uma escalada discricionária uma agressão crescente contra os Direitos Humanos quando autoridades federais, políticas, respeitadas pela população num momento recente em que tivemos eleições Ela se refere ao presidente Bolsonaro Estariam endossando a prática do ódio contra as minorias, contra os menos favorecidos contra o povo das favelas e contra a população negra do Brasil Ela afirma uma situação que é totalmente inexistente no momento atual E é preciso que a gente tenha a capacidade de analisar com os fatos Porque o Ministério da Justiça, os governos estaduais que são abalizados, é claro Para emitir informações A não ser que estejam embarcando nessa onda Das fake news Da qual me parece fazer parte a senhora Bachelet Eles afirmam que existe um decréscimo nos índices de violência e criminalidade Existe uma redução Na questão do tráfico de drogas Na questão dos assassinatos por conta de tráfico e outros motivos Tudo isso que eu estou falando aqui A redução dos índices A apreensão de propriedades dos traficantes O ministro Moro anunciou há poucos dias Que foram apreendidos cerca de 600 terrenos e propriedades Pertencentes ao tráfico de drogas E angariados mais de 500 milhões de reais Em bens que são incorporados ao patrimônio da nação Para que se encaminhem estes valores Após a sua devida conversão Aos setores menos favorecidos da sociedade É preciso analisar também que por esses dias O presidente Bolsonaro assinou uma medida importantíssima Que concede pensão permanente Para pessoas, para famílias De pessoas que foram atingidas pela Zika O que é sem dúvida muito melhor do que toda aquela falácia Do que toda aquela propaganda negativa Com o objetivo de estabelecer um procedimento emergencial Para fazer aquisições sem licitação Enriquecer pessoas e levar as eleições Para um patamar totalmente diferente daquele que é pretendido Pela nossa população Então pecou muito feio a senhora Bachelet E outra coisa, sem contar que Se inserir no contexto da autodeterminação das nações Ela não observa, por exemplo, como é que está a situação da Argentina Como é que está a situação da Bolívia Que eu tenho certeza que é extremamente grave Porque admoestada por um elemento dessa esquerda bolivariana E irresponsável, da qual ela faz parte Ela não observa absolutamente como está Uruguai, Paraguai Como está a situação da violência e do crime em Cuba Do fascismo que reina em Cuba desde o ano de 1959 Com Fidel Castro, depois Sob Raul Castro Agora botaram um pau mandado da família Castro Quer dizer, é uma ditadura em Cuba Mesmo assim, a senhora Bachelet não Quer dizer, os olhos estão totalmente voltados para o Brasil Emmanuel Macron, Michel Bachelet E esse pessoal ligado ao suposto movimento em defesa dos direitos humanos Que na verdade vem sendo interpretado pela população Por conta de ações nefastas como essa da senhora Bachelet Como uma ação em favor dos bandidos Quer dizer, eles confundem direitos humanos com a ação em favor dos bandidos Agora, para finalizar o vídeo Eu gostaria de lamentar profundamente a cobertura que se faz em torno de uma afirmação do presidente Bolsonaro Ele não mentiu quando falou sobre a luta entre a direita e a esquerda E registrou o fato de que o pai da ex-presidente do Chile O senhor Bachelet teria sido assassinado pelas forças de repressão Sob o comando do general Pinochet Isso é lamentável O fato é lamentável Mas ele aconteceu e não se pode negar que aconteceu E também não se pode negar que os grupos políticos Defendidos pela senhora Bachelet Pelo seu pai Pelas pessoas que pereceram sobre as ditaduras E a gente tem que acabar com esse discurso de Marias vai com as outras Dessa narrativa infame da esquerda Que quer nos impor um discurso É preciso admitir que se eles tivessem vencido Nós estaríamos hoje sob uma ditadura do proletariado Muito mais grave do que essa que se implantou no Brasil Com o reinado de Lula, Dilma E dessa esquerda faminta Por poder Por dinheiro dos outros E pela mentira Se você gostou, deixa aí o seu gostei Se inscreve no canal Ative as notificações E vamos adiante Tony Rodrigues, além da notícia